Olá, tudo bem? Eu sou a Aline Mazala e faço parte aqui do time da Agência ePlan. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre como criar estratégias de marketing digital voltadas para e-commerce. Se você tem um e-commerce ou pretende ter um, esse vídeo é pra você, pois o marketing digital é um dos princípios fundamentais para quem vende online ou está pensando em começar a vender. O primeiro passo para você criar uma estratégia de marketing digital, assim como criar um conteúdo relevante, como eu falei no vídeo recente aqui no canal, é você conhecer muito bem o seu público alto. Quem são os seus clientes em potencial? Quais são os seus interesses e necessidades? E o que eles procuram na sua loja virtual? Responder essas perguntas é essencial para você segmentar a sua audiência e assim criar campanhas de marketing que sejam direcionadas e personalizadas. O segundo passo é definir os objetivos dentro do marketing digital. O que você espera alcançar com essas campanhas? Aumentar as vendas? Melhorar a reputação da sua marca? Aumentar o tráfego para o seu site? É importante você definir metas específicas, mensuráveis e realistas para cada objetivo. O terceiro passo é escolher ferramentas de marketing digital para alcançar os seus objetivos. Existem várias opções, como as redes sociais, e-mail marketing, ferramentas de automação de marketing, anúncios no Google, entre outras. É importante avaliar cada opção de acordo com o seu público-alvo, se eles estão nesses lugares e também com os objetivos da sua marca. O quarto passo é criar conteúdo relevante para atrair e engajar os seus potenciais clientes. Isso pode incluir blog, vídeos, conteúdo e redes sociais, e-books, entre outros. O importante é criar conteúdo que resolva os problemas e atenda às necessidades do seu público-alvo, e fazer com que eles cheguem até você. Essa estratégia também é conhecida como Inbound Marketing. Aqui no canal já produzimos outros vídeos falando sobre esse tipo de marketing, e eu vou deixar nos cards no final aqui desse vídeo. Por fim, é importante analisar e otimizar as campanhas de marketing digital para alcançar os seus objetivos. Analise os dados das suas campanhas de marketing digital, encontre possíveis pontos de melhoria, faça ajustes e otimize as suas estratégias. E aí, o que você está achando desse conteúdo? Se estiver gostando, já nos ajude, deixe um like aqui embaixo e se inscreva no nosso canal. Criar uma estratégia de marketing para o seu e-commerce pode parecer um desafio, mas seguindo esses passos, com certeza você estará no caminho certo para o sucesso. Agora aquela dica de ouro, para você ter mais tempo em trabalhar em outras estratégias que o e-commerce exige, contrate uma agência de marketing digital especialista em e-commerce, assim como a agência e-plus. A agência e-plus oferece diversos serviços que vão ajudar você a alcançar o seu objetivo, seja vender mais ou aumentar o reconhecimento da sua marca. Fale agora mesmo com o nosso time de especialistas. Os contatos estão aqui na descrição do vídeo. Conforme prometido, vou deixar aqui ao lado mais dois vídeos sobre inbound marketing. Fique por dentro dos assuntos do e-commerce e acesse agênciaplus.com.br barra blog. Ah, e não deixe de nos seguir nas redes sociais, arroba agência e plus. Até mais! Fique por dentro dos assuntos do e-commerce.